Você me amou O cantor caroaruense, Israel da mídia, faleceu na manhã desta segunda-feira, 28 de outubro, aos 32 anos, deixando familiares, amigos e fãs em luto. Conhecido por seu talento e carisma na cena musical pernambucana, Israel construiu sua trajetória como vocalista da banda forró na mídia e atualmente seguia em carreira solo. Segundo informações da família, o artista passou mal e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, mas infelizmente não resistiu e faleceu a caminho do hospital. A causa da morte não foi divulgada. O velório será na noite desta segunda-feira e o sepultamento está marcado para acontecer nesta terça-feira, 29 de outubro, às 15h. O show e nós, muito mais Tchau, tchau, tchau. E aí